E para reduzir os efeitos dessa crise, pequenos empreendedores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste já contrataram mais de 220 milhões de reais das linhas emergenciais de crédito dos fundos constitucionais de financiamento. Esta empreendedora cearense é doceira de mão cheia. Com a chegada da pandemia do coronavírus, teve receio de perder o negócio. Mas graças à linha de crédito emergencial do fundo de financiamento, respirou aliviada. Eu estou conseguindo pegar o empréstimo com 2,5% ao ano, possibilidade de pagar em 24 meses e ainda tenho direito a uma carência que eu posso começar a pagar só em janeiro de 2021. Também para este pequeno empresário do ramo de medicamentos, o crédito chegou em boa hora. Foi de suma importância essa liberação e estamos aqui na ponta trabalhando para continuar servindo. Os recursos dos fundos constitucionais de financiamento são administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e concedidos por meio de bancos públicos, como os bancos do Nordeste, do Brasil e da Amazônia. Ao todo, 6 bilhões de reais estão disponíveis. São 2 bilhões de reais destinados aos estados do Norte, 1 bilhão de reais para o Centro-Oeste, enquanto outros 3 bilhões atendem o Nordeste. Para que essas empresas pudessem sacar recursos para manter a sua atividade comercial e econômica numa proporção de 2,5% de juros ao ano para financiar, sobretudo, capital de giro e pagamento de folha de funcionários.